Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo mais do vídeo, gás. Estou hoje mais um dia no CSGonest, eu estou com o Tô Adão, o Xaropinho e o Maikei, dá um oi pessoal. Salve. 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 Cara, começando pelo Xaropinho, hoje eu vou dar 200 dólares pra cada um de vocês, vocês vêm gastar no upgrade e ver quem faz mais. Bora lá, Xaropinho? Vai. Bota aí 400. Tá, quanto você quer que coloca? A quarta aí 50. Quarta aí 50. Vai edificar 150 dólares. Pode ir? Vai. Vamos ver. E veio? Nossa, quase. Bota 300. A terceira, bota 50 aí, vai. Agora que não veio pra recuperar, bota 800. Cara, você tem 200 dólares. Bota a quarta. Bota 100 aí, vai ver quanto fica. É isso aí, pode ir. Você é doido, né? Não, como aí? É 200, não, você tem 100 dólares, é tudo que você tem, tá? Então, 100 dólares, é isso aí. Bora, eu falei errado, foi 200. F, Xaropinho. É F. Xaropinho fez igual a 0 dólares, Mike? Coloca... Coloca... 100. Não! Oxi! Veio, veio. Veio ali. Calma aí, calma aí, calma aí, que eu cliquei sem querer, calma aí. Tá bom. Mike, você tem 200 dólares, vai aí. Coloca... Colocou 100? A primeira? Sim. 25. Tá. Pode ir? Pode. Veio, beleza. Já vim aqui, Xaropinho. Mike, já tem 100 dólares. Vai, Mike, você tem ainda... 76, 75. É, coloca... Presentes. Aham. A primeira? Aham. 75. Não veio, você tem 100 dólares. Agora é a hora. É... Coloca... 13. Deixa eu dar jeito que tá, coloca 50 aí agora. Acho que tem 50 dólares. Agora é a hora. Agora é a hora. Coloca 150. 25. A primeira, e 25. Pode dar outro tiro nela. Talvez... E veio, hein? E veio, hein? Olha lá. Ó. Mike, anota aí, Mike. Você fez 248,20. 247,97. 247,97. Tô, Adão, tá aí? Tô. Aí, Tô, você tem 200 dólares pra fazer mais do que 247. Tem 200 dólares pra fazer mais do que 247? É, no P-Grade. Deixa eu ver. 200 dólares. 200... Não, calma aí. 50 pra 200. 200, qual que você quer? Pega a luva aí, ó. 50? É. Pode ir? Pode. Porra, 27%. E veio, e veio. É o Taldão, porra. É eu. Não tem jeito, não. Vai, Taldão. 150 dólares. Deixa eu ver. 150. Pra 400. Eita, filha. Alguém bravo. É, quero luva. A preta. Eita. Agora, se você tivesse feito isso na usa, você tinha ganho. 150, né? Ih, 25. Não, não é possível. Se parar no 26%, ele tem que levar uma surra. Ai, eu dou 80. Mano, o Mike foi o ganhador, porém, tem minha vez ainda. Se eu ganhar, o Mike perde. É, óbvio, né? Pessoal, deu ruim. E pamos com a calda do pessoal aqui, velho. Não, 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 não vem. Calma aí. Ripão. Eu, 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 eu era 200, eu, eu era 200, eu fiz 247. Cara, o que aconteceu com as caixas de bando points? Só tem isso aqui? Só. Eita. F. 10 mal do rápido. 10 mal do rápido. Opa. 300. 10 mal do rápido. Qual a se for? 128. E vem aqui, 10 mal do rápido. Ah, 5 mal do rápido. Opa. C70. 5 mal do rápido. 5 mal do rápido. 5 mal do rápido. Humilde. Aí, temos quantos? 600. Vou vender tudo. E o que a gente faz? E perde tudo. Não, não vai perder, calma. Vai, cara, vai vir uma skin de 700 dólares. 500 a 700. E não é agora, é na próxima. Ah, entendi. Olha que skin cara. Olha a skin cara que vem vim agora. Olha que skin cara. Só se liga. Na sétima. Na sétima. Na sétima. Na sétima. Muito cara, hein? Aquela cara vale muito, então. Calma aí, calma aí. É tudo friamente calculado. Calma aí. É agora. É agora. Calma aí. É do centro de propósito. Vendeu tudo. 434. Perdemos só nada. A gente vem aqui agora, ó. É agora, filho. Oitava caixa. Oitava caixa vem faca e na segunda vem uma caixa. Oitava caixa vem faca e na segunda vem uma caixa. Pronto, eu gosto. Pronto, eu gosto. Pronto, eu gosto. Pronto, eu gosto. Profite, me respeita. E 10, manda rápido. Profite, me respeita. Já vi quando vocês eu dou com xarapim na mesma escala. Profite. Profite. Meu Deus. Opa. A luva, a luva. Vai vir alguma coisa boa, pessoal. Confia, vai vir alguma coisa boa. Confia. Ó. Confia. Vai no próximo vídeo. Mano, não abra o Bitcoin, cara. Mano, sabia que essa skin aqui era 400 dólares, quase 200 e poucos dólares, cara? Poderia ser agora, se precisar. Mas... É... Deu ruim esse vídeo, pessoal. Vamos arriscando aí, deu ruim. Mas é, vamos concordar que essa Bitcoin podia ser melhor essa caixa, né, mano? Tá um cocô, né, velho? Sempre foi um cocô essa caixa, pela verdade, velho. Malpizinho, humilde, cara. Olha isso. Toma 10 aí, por cima. Mano, vai vir um mozinho, humilde. E agora? Moda rápido. Veio? Ai, velho. Xeropim, fala que não vai vir. Não vai vir. Isso é evidente. Que cara deitando? Agora vai vir. Mas tem como dar um tiro. Tá vendo ali? Eu vou abrir. Se não vir, você é corno. Eita, caixinha ruim do cão. Ele falou que agora vai vir, né? Se não vir, ele é corno. Se não vir, você é corno, Xeropim. Ué, mas eu falei que ia vir no rápido. Não, não, não entra. Eita, pô, mil dólar? Ela tá mil dólar? Eita, caralho. Ela tá mil dólar? E? Caiu bem a porcentagem, cara. Ela dobrou de preço, mano. Algo de certo não está errado. Pessoal, esse foi o vídeo. Deu ruim, mas tamo aí pra subir a gente que espera. É nóis, valeu. Código Pumbo. Dá um tchau aí, pessoal. Falou.